Minha vida, eu recuperei tudo em nascença e perdida Certos valores, totalmente adormecidos Ele me deu o gosto de mel, confiança, tudo de bom Té, colher, té Pra mim é tudo jantoso, delicioso E eu estou morrendo de saudade Ele me deixa dormir Ele me deixa, sonha Ele me deixa, когда Ele me deixa, agora Ele me deixa, agora E deixe a minha, e deixe a senha, e deixe a cota, e deixe a agota. E deixe a senha, e deixe a senha. 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 E deixe a senha.